O que é isso cara? Muita gente tem fora O que é 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 o último O que é que é que é que é o último Só que é que é que é o último É que é que é que é o último Pega onda, pega onda Pega onda, pega Nós e mais 420 mil aparelhos que ele copa Ele não quer tirar onda? Obrigado, o que é a audiência Fui para a gente que hoje tem mais O que tiver campeonato de surf Estaremos aqui com vocês, hein? Quatro minutos, sei lá, o que é o piloto. Continuamos esperando uma onda milagrosa aqui, cara, para tirar essa nota. A gente sabe do potencial, sabe da dedicação que esse rapaz tem, cara, com essa onda. Quantos suels ele já foi pegar e treinar. Então, eu sou o que eu queria te perguntar, né? Você vai pra lá direto, vai pra lá. Você vai pra lá. Ele é outro nível de instigação, de vontade. Cadê ele? Quando o papá tá pequeno, você não vê a minha instigação. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 sai, 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 sai. Eu não vou parar, 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 vocês, alguém gravar o que eu falei, por favor, tá na rede já, a rede, o novo já tá na rede. Eu não vou parar, 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 eu não vou Escuta porque eu profetizei, eu profetizei, vamos ouvir a nota do João, vamos ver a nota do João, vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu profetizei, vamos ver, olha a prova de que não vai passar, eu também, eu também, eu profetizei, eu profetizei. Vamos ver, olha a prova, eu vou ver, agradece, 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 vamos lá, agora, chama a nota, chama a nota, estamos na frente, estamos na frente, vamos lá, não sei. 8.31 feijões Vamos lá, mano!